Música Primeiramente, falar um pouco sobre o jogo, mais um jogo difícil, saber não aconseguir a vitória e entrar de vez na briga pelo professor Antônio Votorio. Primeiramente, boa tarde. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente se preparou bem a semana, fizemos uma boa semana. Em nenhum momento a gente jogou a toalha, a gente deixou de acreditar. E hoje, graças a Deus, viemos aqui, pudemos sair daqui com os três pontos e entrar de novo na disputa da Copa Paulista. Mas também sobre o seu gol, o bolato de volta ali, lutou direto, lutou cruzado. Não, não, ali, graças a Deus, eu pude ser feliz ali na batida e pude ajudar a equipe com o gol. Primeiramente, agradeço a Deus pelo gol e tudo e por poder ajudar a equipe aí. E agora a gente está de volta na competição. E agora é focar semana, que a gente tenha um jogo decisivo contra a Juventus no próximo jogo, na próxima semana.